6508, memória de baixo consumo, estática e fabricada com tecnologia CMOS, requer micro watts de potência em seu consumo, possui organização de 1024 bits por 1, rápido tempo de acesso 450 NS e alimentação de 5 volts, consumindo uns 5 micro watts. Além disso, é compatível com a lógica TTL e saídas em três estados. Eis aí a configuração da pinagem dela, é um auxílio para quem não tem datasheet.